e vamos ver mais um recurso que não sei que são os blocos eu posso colocar processos em dois tipos de blocos os blocos de reunião e os blocos internos vamos ver primeiro os blocos internos eles nada mais são do que uma lista ou listas de processos que eu faço dentro da minha unidade para ajudar a me organizar no trabalho aqui eu tenho vários processos na minha unidade eles podem ser de vários assuntos de várias pessoas diferentes eu posso colocá-los em um bloco interno ou mais de um bloco para me ajudar a separar os assuntos ou as pessoas responsáveis por aqueles três processos então por exemplo posso marcar aqui esses três processos e vem aqui nesse ícone incluir em bloco e aí eu vou escolher aqui um novo bloco interno porque não existe nenhum bloco na na minha unidade ainda então clico aqui novo bloco interno vou colocar uma descrição do meu bloco então é por exemplo contratos em andamento e salvar e aí ele já criou meu meu bloco basta eu ficar na setinha verde para escolher este bloco inserir aqueles três processos e ele já vai abrir o bloco aqui para me mostrar os processos são aqueles três que eu marquei ele mostra que a data e o tipo de cada um e aqui tem um campo que eu posso fazer anotações referentes a esse processo dentro desse bloco essas anotações só vão aparecer aqui elas não aparecem no processo nem quando eu passo o mouse em cima dele nas observações ela só aparecem dentro do bloco não posso ir nesse ícone aqui eu vou editar as anotações referentes a esse país processo não vou colocar aqui por exemplo conferir extrato e aí ele aparece aqui a anotação nesse segundo processo eu posso colocar uma outra anotação aguarda assinatura do reitor por exemplo eu posso colocar uma descrição uma breve descrição de cada processo para eu poder identificar os mais facilmente aqui dentro do meu bloco até um processo aqui que eu quero tirar desse desse bloco como que eu faço posso ver direto aqui na lixeirinha retirar o processo do bloco ou marca aqui vamos vamos porque eu quero tirar esses dois processos seleciona os dois vem aqui retirar do bloco confirma retirada ok então aqueles dois sair não ficou só um e para que esse processo está com o número verde esse número verde quer dizer que esse processo está aberto na minha unidade eu posso ter um processo no meu bloco que está em outra unidade eu coloquei ele no bloco enviei oportunidade estou esperando a unidade me devolver por exemplo e aí ele aparece aqui no meu bloco com número em vermelho indicando que ele não está aberto na minha unidade e aí eu quero pegar esse esse processo aqui e colocar em outro bloco tem como transportar diretamente não você vai ter que clicar no processo vir aqui no ícone de incluir em bloco e escolher o outro bloco que você quer colocar então vamos fazer um novo bloco interno encerrado salvar e clica aqui na setinha verde para escolher este este bloco agora esse processo ele já vai mostrar aqui o novo bloco 411 ele está em dois blocos então no 411 e no 410 então vamos supor que eu quero tirar agora aqui do 410 vem aqui na lixeirinha ok então ele sumiu desse bloco tá só no outro tem outro recurso também são os blocos de reunião eles servem para você compartilhar um processo com outra unidade sem enviar o processo então por exemplo vamos por que você vai ter uma reunião com o diretor de uma outra área e você precisa que ele veja um determinado processo mas ele não não precisa atuar naquele processo não precisa trabalhar nele não tem que incluir documentos fazer nada ele precisa somente ver então você vai pegar esse processo vai incluir em um bloco de reunião no mesmo ícone aqui incluí em bloco vou fazer aqui um novo bloco de reunião vamos supor que ele vai reunião de 5 de setembro e aí eu vou marcar que quais unidades eu quero é com com quais unidades eu quero compartilhar esse esse processo vamos colocar aqui por exemplo de com a divisão de contabilidade ea deconte de contatos clique em salvar e ele salvou aquele bloco agora eu vou colocar esse processo no meu bloco de reunião veja que ele tem um tipo do bloco o tipo pode ser de reunião ou interno clico na setinha verde ele vai incluir aquele processo no bloco de reunião só que esse bloco de reunião só só vai estar disponível para outra unidade quando eu disse disponibilizado eu venho aqui no menu blocos de reunião ele vai mostrar que eu tenho bloco 412 que ele foi gerado aqui no adiado e ele está aberto ou seja ele não está comigo ele não foi disponibilizado para outra unidade para fazer isso basta clicar aqui nessa pastinha de disponibilizar o o bloco agora ele fica vermelho e passa a estar visível lá na de contigo vamos acessar lá por exemplo vem aqui no menu blocos de reunião ele vai aparecer aqui como disponibilizado para mim a reunião 5 do 9 posso clicar no número do processo e aí veja o que está vermelho ou seja ele não está aberto na minha unidade mas eu consigo clicar e consultá-lo então ele tem uma ata aqui que não foi assinada mas eu consigo vê-la porque o processo está no bloco de reunião se eu acessar esse mesmo processo em qualquer outra unidade eu não vou conseguir ler essa ata porque ainda não foi assinada ok